Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale de Nequichonha, uma criança de 11 anos acompanhada do avô chegou aos prantos no quartal da Polícia Militar. Olha só. Aí ela contou que um homem a ofereceu 5 reais pra comprar sorvete. Aí lá, mania. Aí tudo bem. Apesar que a gente não deve pegar dinheiro de gente estranha, de educada assim. Ofereceu 5 reais pra comprar sorvete, mas... Em troca... Volta lá pra mim, produção. Deixa eu ver a idade da criança. Eu acho que eu li errado. Volta lá, por favor. Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale de Nequichonha, uma criança de 11 anos. Volta lá. Pode continuar. Acompanhada do avô. Ela chegou no quartel e contou, ó. O homem me ofertou 5 reais. Pra quê? Pra comprar sorvete. Mas em troca... Ela teria que deixar que ele a beijasse e a tocasse. Aí. Tá brincando com a torneira aqui, ó. Aí. Aí, Fantone. Lá vem você com essa maldade aí. Ô, Fantone. Que conversa fiada é essa? Toma o dinheiro pra tomar o sorvete e vai mexer com a criança de 11 anos. Invulnerável. Lá vem bronca, né, Fantone? Boa tarde. Boa tarde, Nicometes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicometes. É isso aí. A história é essa. O cidadão ofereceu 5 reais a uma criança de 11 anos e, em retribuição ou por conta disso, por conta desse aliciamento, por conta dessa conversa, e a criança deveria permitir que o cidadão passasse a tocar-se nas partes íntimas da criança. E aí, a criança, evidentemente, procurou o responsável, o avô, que foi até o quartel. Foram prontamente atendidos pela equipe da Polícia Militar, que foi até a casa do cidadão. E aí, Nicometes, você acha que ele assumiu? Você acha que ele admitiu que tivesse feito isso? E aí, uma criança de 11 anos, Nicometes, conta uma história dessa e aí vai acontecer o quê? Muito bem, a polícia foi lá, já recolheu o cidadão, já o encaminhou à delegacia, foi ouvido, foi colocado à disposição da Justiça até a concretização dessa investigação. Não precisa ser que, menino. Não precisa ser que. É, Nicometes, tempo bom, viu? Tempo bom que uns negócios desses assim a gente usava, ó, 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 era cortar na pirata. Entendeu? Mas hoje as coisas mudaram, as leis são outras, o ambiente é outro. Aí a gente faz um negócio desse aqui, nossa senhora, mas o que é isso? Que jornalismo é esse? Que situação é essa? As coisas evoluíram, Nicometes, mas um cidadão de bem, um cidadão até então de bem, né? Fazer uma coisa dessa com uma criança e aí agora, evidentemente, essa criança vai passar por um processo de acompanhamento com a equipe multidisciplinar lá da prefeitura, o judiciário também vai acompanhar e vamos aguardar que esse cidadão entenda que não pode fazer isso porque ele está, de certa forma... Toma aqui, meu filho, pode guardar isso aí. Não posso usar isso mais, não. Né? Então, é, Nicometes, está difícil a situação, viu? É outro tempo, né, Fantônio? É, só que você fazer essa dinâmica aí, porque o balanço geral permite isso, né? Você corrige de entrar na chibata do Júnior, né? Não, Rolamone, é, o Júnior meteu a chibata, não sei, é, e sem contar que tem a chibata do Filipe, que está agora sobre a outorga de Saulo Bernardo. É, o Filipe está de férias, mas vale não, vamos, a gente faz os negócios aqui, assim, e mata a chibata na gente. Mas a vontade era isso aí, porque antigamente o sujeito, sabe, Fantônio, que eu contei aqui um dia desses, por que que a pessoa fala assim, aqui em Valadares tem sete varas cíveis, tem três varas criminais, uma vara do, de, da execução penal, né, que execução criminal, VEC ou VEP, e aí tem outras varas de juizado especial e por aí vai, né? Sabe por que que se chama vara, Fantônio? A gente aprende lá no estúdio do direito que antigamente as pessoas, quando cometiam certos atos, ou tinha discordância na esfera civil, elas eram chamadas até a praça para ali ser resolvido o que a gente chama no direito de lide, que é a confusão. Então, eles vinham, Fantônio, dependendo da situação, sendo chicoteado com vara. Então, ele era chamado a vara. Por isso que o nome conserva hoje, eu vou lá na vara da infância e juventude, porque as pessoas vinham na base da vara. Mas esse tempo acabou, Fantônio. Auto tutela, lei de italiano, olho por olho, dentro por dentro, tudo isso que eu vou atrás. Hoje nós estamos num tempo democrático, graças a Deus, existem leis, e a lei precisa alcançar a pessoa que faz um ato asqueroso desse. Uma criança de 11 anos, né, que apesar de toda a tecnologia que existe e da evolução da inteligência humana, e a criança de 11 anos dominar a tecnologia, ainda assim é uma criança. E esse ato absurdo não pode ser cometido contra a criança, porque é crime. Porque é crime. Simples assim. Agora chega lá e fala, não fui eu. Como que a criança inventar isso aí? Aí não é... Aqui não é o apresentador nem o repórter. Aí é com a polícia. Aí é com a polícia. Aí tem o delegado, que é habilitado, né, e ele é delegado porque ele representa o Estado, o Estado delega a ele a condição de julgar. A palavra dele e o que ele tiver de prova, e a investigação tem fé pública. Aí a gente vai ficar com a decisão dele. Finaliza, Fé Antônio, que os homens já mandaram eu correr aqui, ó. A Chimbata tá vindo de nós aí. Então tá, só mais um detalhe. Em se considerando o que você disse sobre a questão da vara, qual seria a terminologia hoje para substituir o termo vara de acordo com os novos conceitos de justiça e de preservação dos ambientes sociais e dos direitos, até mesmo dos infratores? Pergunta pra você. Chama ele no gabinete análogo à vara da criança. Tudo é análogo agora, Fé Antônio? É. Deus te abençoe, meu filho. A gente tenta aqui levar aí há 11 anos, rapaz. Vergonha na cara.